Então trema, resistência negra vem quebrando a algema Deita, mão na cabeça, fúria, antissistema Jeito de agir, reagir, é mais ou menos assim Espreta igual a mim, resisti até o timão cair Sangue, sangue, também deixei nos front, defendendo os mangue Amante da luta, bruta, marfim, elefante Chiba, tada, raga, termômetro, raiva, dispara Cicatrizada, enraizada, ferida na alma Danger, realidade, amante, firme, entro, gigante Microfone, raja, para os bote, com voz incessante Massa, resiste a saga, trágica, viva, lá, rasa Rap de quebrada, em marcha, travando batalha Elo da corrente, na selva, na era do game Resistentemente, esmagando o crânio de serpente Rota, the boy, com oito, troca De rap, volta os bota, chora agora, com dois pés na porta Política racista, junta tudo, explode no ar Verme incendiar, em praça pública, pronta queimar Realidade cruel, destilando seu doce veneno A própria resistência, resisti até o tempo Realidade é cruel, fel, como a bomba H, vinda do céu Creu, dando checkmate, no remate, foi pro céu Léo, teve sua chance enrolada Tão feliz da vida como a lida, é suicida e complicada Mostra a voz pra sua face, distorcida e pessimista Todo tipo de mentira, para que você desista Possemente é de verdade, nunca foi de brincadeira Tudo o nation, Brasil sem temer ao sistema A cara é mudar todo esse país Resgatar nossa cultura e fazer rap de raiz Fazemos o que devemos, sabemos o que fazemos Cada um faz sua parte, só assim nós mudaremos Todo esse preconceito, eleito, efeito, hipocrisia Se amigo, se quem firme está chegando o grande dia Somos do rap nacional e nós um anda com pipoca Nós é nós, nós faz a nossa Desviando dos otários porque nós no mosca Nós é nós, nós faz a nossa É um ajudando o outro sem esperar nada em troca Nós é nós, nós faz a nossa Mesmo correndo pelo certo, somos alvo de fofoca Nós é nós, nós faz a nossa É resistência, no pano sequência É black a consciência, o crime não compensa Somos milhões, presos nas cadeias Fazendo cara feia Enquanto os beibóis riem de nós e nos grampeiam Levam pro tribunal, sistema criminal Assim vários talentos vão para o time do mal Vitória do inimigo, só por Jesus Cristo Sigo resistindo e o meu rap vai fluindo Caneta e papel, realidade é cruel Sou prevo, sou possemente, sou zulu e sou fiel Hip hop é minha cara, aqui me sinto em casa Pretim gosta de samba, mas não é fã de canalha Me inspiro em bambata, amo riff e rock Desde a década de 80 Pelas ruas militante Pegada de gigante No passo do elefante Como diria Dexter Aê rapaz, muito respeito a quem construiu hip hop brasileiro? Rapaziada de milianos, várias guerreiras e guerreiros Que lutaram para que o hip-hop pudesse chegar até aqui, o rap nacional Moro? Você que tá chegando agora, procura se informar Tem máximo respeito a toda essa rapaziada A diretoria Hashtag, respeito a bela escola do hip-hop nacional É isso mesmo Rudy, daquele jeito Atravessando gerações Somos a resistência Realidade cruel Mó se mete escuro De noite, boa sorte pra quem fica Cuidado com a maldade que vem de tocar ninja Ninguém paga pra ver ou fica pra falar Passaram de moto Agonita ou beijado no desespero Ser humano que se faz no genocídio brasileiro Se eu não fosse digno Eu nem fazia letra Verídico em cada rima Versos em cada treta Ritmo a milhão A bruxa aí tá solta De calibre, 12 pistola e metralhadora Não sabe se é vagabundo ou polícia O índice está aí, a estatística notícia O negócio tá maluco O gueto é violento Cadáver e tristeza, cenário é sangrento Atingiu a artéria, o sangue é guiche A filosofia da morte é Calibris e toca ninja O raça é só disparo Vejo meu ouvido chinindo Eu vejo um índio Fuzilado caindo Mais um velório No dia de amanhã Búzio estrago fez aquela Rougueira alemã Estilo Gunsters, Gunsters Estilo Gunsters Estilo Gunsters, Gunsters Estilo Gunsters Atestado de óbito, quem não adia arquivo Puta maldade meter o bala sem ter motivo Sobrevivência é tudo isso em forma de ofício Porque a letra verdadeira é poderosa igual místio Não me leve a mal, não me queira bem Cuidado com a vítima, cuidado com o refém Ei você da quadrada, ei você do fuzil A todos desse gueto, desse imenso Brasil Conheço essa vida ética de barra paz E estou indo pra guerra para resgatar a paz A violência é vista com bastante nitidez É sem compaixão para a bola da vez Automático dispara, assassinato brutal Mas o corpo é encontrado no canavial Então não fica moscando que a bruxa tá solta De calibre, dois de pistola e metalhadora Polícia ou bandido, todo mundo é vulnerável Todos são vítimas para a bala é emplaca Vem o crime e a lei sempre estarão armados É fuga de matança, temporada de atentação mistura O ódio e a decisão mortal Na selva humana o predador é o arsenal Quem saca primeiro é o dono da festa Ajoelhado, misericórdia, tiro na testa Pede justiça, o povo se revolta Mesmo que é puro caso não traz a vida de volta Vingança, latrocínio ou crime passional Troca de tiros na fuga ou motivo banal Vítimas, vítimas no dia a dia Vítimas, vítimas da covardia No Brasil em geral, interior de SP É o Deus de Abraão para te proteger Então não fica moscando que a bruxa tá solta De calibre, dois de pistola e metalhadora De calibre, dois de pistola e metalhadora Estilo Gaksters, Gaksters, algo já está fuga Estilo Gaksters, Gaksters, estilo Gaksters Estilo Gaksters, Gaksters, estilo Gaksters Alco já está fuga Estilo Gaksters, Gaksters, estilo Gaksters Apigimar italiano, condição de Uber No litoral, imagens exclusivas das câmeras de segurança de um prédio O sargento e o segurança morreram na hora Policiais militares da rota invadiram a chácara na região de Várzea Paulista, interior de SP Onde estaria acontecendo uma reunião de integrantes do crime organizado Doze homens foram mortos Doze homens foram mortos A polícia civil investiga o envolvimento de policiais militares No assassinato de 12 pessoas na periferia de Campinas A maior cidade do interior paulista As mortes, todas com características de execução Aconteceram num período de 5 horas logo depois que um PM foi morto com chile na cabeça Foi morto com chile na cabeça Com o som do Uber Meu mano falou que jogo bom se joga pra frente De quem vem atrás não se deve desacreditar Tem quem se incomoda siga o mesmo papo de sempre Tem quem não aprende a se pôr no seu próprio lugar Nem tudo é lazer pra plantar tem que ter da semente Pra planta crescer nós não pode parar de regar Me canso encontrar no caminho meus manos descrentes Com tanto talento e esforço nenhum pra buscar Fundão sobrevive na função 30 horas por dia A procura da oportunidade do corre das folhas Atenção sem medidas Se filmar manda pro super cine Nós segue desenrolando a vida Só tem louco do lado esquecido Eu sou a consequência da falha na lida Tomando as atitudes devidas A par de todo mal que me cerca Minha quebrada de cabeça erguida E quando o corpo fecha a mente fica aberta As vezes as palavras são rudes Tô ligado na breve passagem Preocupado com a sua saúde Vitina e pequenas doçagens Meu mano falou que jogo bom se joga pra frente Não se deve desacreditar Mesmo o papo de sempre Aprenda a se pôr no seu próprio lugar Nós joga na chuva truta Joga do caro jogando na varze A rima do caro no corre nas uas Tivemos a lua é a mesma raça Povo latindo no quintal de casa Ninguém segura, ninguém segura Se por em prática os planos que passam Na nossa mente Cidade alerta e chove em viatura Cês que apoia a tortura Digo um taco no seu reto Sei que o papo é sempre reto E a quebrada não atura mais E de lá de onde eu venho dá pra ver Os efeitos da desinformação E eu pensando no que eu posso fazer Se o peso nos ombros exige as duas mãos Mas cê não tá sozinho Mesmo que só você não tá sozinho Lembre-se que toda frio tem espinho Vai sentir o cheiro é só não se furar Toma cuidado do seu caminho Camisa 10 nunca joga sozinho Mesmo que cê for o camisa 5 Faz sua parte pro time ganhar Meu mano falou que jogo bom se joga pra frente Não se deve desacreditar Mesmo papo de sempre Aprenda se pôr no seu próprio lugar Aprenda se pôr no seu próprio lugar Aprenda se pôr no seu próprio lugar Eu poderia ter sido uma dançarina Virado uma bailarina Mas eu sei não exerceria tão bem Eu poderia tentar vida lá na América Davar pratos, virar babysitter E cuidar de neném Não ter fugido dos padrões tradicionais Me enquadrar nas profissões do futuro Nas profissões atuais Mas não me vejo trancada num escritório Nem sendo doutora dentro de um consultório Nem ser corretora Não sou sofredora, sou feliz, sou arrimadora Assim é ilusão pra ti, mas bom pra mim Se sou tipo daquelas que cê tira de loucona Se prestar atenção vai ver que eu sou contrazona Bem fácil de se ver, mais feio que palavrão Se me der cinco minutos vai ver minha intenção Que sou de uma cultura que é pura, alienado Receita de remédio pra curar aduentado Poetiza, só escrevo o que vivi Muita coisa que eu sei na escola eu não aprendi Deixa o seu filho ouvir Só é pesado assim porque é preciso Em algumas situações com certeza eu não amenizo Eu minimizo a probabilidade terminal Enfatizo que eu tô no hip hop até o final O rap me trouxe aqui, não quero sair depois Se ele tiver perdendo, vai perder nós dois Subo no palco, canto alto, eu sou meu time Não desfalco, se me chamam eu não falto Porque eu sou MC De todas opções, preferi fazer canções Minha escolha foi de ser uma mulher Subo no palco, canto alto, eu sou meu time Não desfalco, se me chamam eu não falto Porque eu sou MC De todas opções, preferi fazer canções Minha escolha foi de ser uma mulher MC Quando falo que faço rola espanto Deram dica pra mim me aperfeiçoar e ir fazer Olá de canto Encanto O ouvido de quem tem curiosidade Implanto Nas letras o que deve é realidade Se fosse um mar de rosas cantaria mais amor Mas a real é violenta como um filme de terror Com gente mascarada mas eu sei quem que destrói Tem bandida e bandida passando por heroína e herói Mas é o que tá em cartaz Logo mais em outro meia book se ficar pra trás É tão bom que depois não se ouve mais comentário Quando perde a graça mudam o itinerário Vendem produto barato e falam que é coisa fina Perfume imitação que se encontra em qualquer esquina Mas logo evapora pra quem ignora Sente o drama porque vem rima que revigora Muitos falam que tá ruim mas ajuda a deixar pior Desmerece a arte urbana então diz o que é melhor Manter-se alienado ou se render ou se não Escutar só rap gringo que é pra não entender Mulher de tudo quanto é tipo e porque não MC? Subo no palco e canto alto pois não me convenci Eu poderia ter feito outra coisa mas não quis Hoje eu sei que é isso aqui que me faz feliz Subo no palco e canto alto eu sou meu time não desfalco Se me chamam eu não falto porque eu sou MC De todas opções preferi fazer canções Minha escolha foi de ser uma mulher MC Subo no palco e canto alto eu sou meu time não desfalco Se me chamam eu não falto porque eu sou MC De todas opções preferi fazer canções Minha escolha foi de ser uma mulher MC Subo no palco e canto alto eu sou meu time não desfalco Me mantenho a pessoa luta Não quero ser mais e nem menos que ninguém Cansada de desluta MC de tênis e salto na cena Vai ter de sobra se as mina resolvam se juntar Se juntar, se juntar, se juntar Agora eu quero ver quem vai te parar Stephanie 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 Remarque Stephanie Stephanie Remarque Stephanie Remarque Amorque Música Venha duvidar, viver ou morrer, que se foda, deixa acontecer E os cara da lei tão aí para atrasar Segunda vez esta semana, não sobrou nem tripa de glir ou pra cheirar Agora é prejuízo descer para buscar, tem que aplicar No Paraguai o ASP tem um contato na Receita O foda é vir de São Paulo pra BH Tem uns taca-pedra ligeiro que é gagueta Kit, dinheiro, red label e buceta Tem um louco que sempre topa de ir Mas o cara é comédia, mini, mexe-lhe daqui Cinco mil pra ele descer e trazer O risco é maior, parar e perder Dez mil pra um de lá trazer e eu acerto aqui E se fechar o tempo escurecer Caia, raios, chuva, trovão Teme só quem deve, porém eu não sei, não sou E não tô aqui E aí Sintonia, manda pra mim aquela cena E lá de vista? Tudo certo, nem esquenta Aqui está tudo certo e preparado Aprovecha, lleve mais que tá na hora Depois de 12 horas minha cota já chegou Na capital paulista é só ligar o Lula pra trazer Pra capital de Minas A recepção, parceiro, é coisa fina Eu esqueci o nome dele, estava louco Pro louco estava escrito e eu rasguei o papel Só tem lina, barra fundo, está de agasalho Do timão no último pedágio da rodoanel Pinta de ralé, breque sai do pé, mal pancané Bolé nos gambé, sem migué vai na fé Você não vai escapar Entre a vida e a morte, agrade a necessidade De verdade que te faz vilão na oportunidade Convite é o que não falta, confesso, não queria ir Aí negão, tem um dinheiro pra nós Siga aí 10 mil real na mão, fácil demais Levar uma quantia até Minas Gerais Já é, fechou Tava precisando, mas ser mula de droga é foda Tô pensando É dinheiro rápido, é perigoso Te dá status, respeito te faz criminoso Dia, hora, tudo certo, sem atraso Pegamos a mercadoria, como combinado Ó, o mano já fez reserva no hotel, hein Aí o Trujão não ligou Aflantão, tensão, na espera do busão 10 quilos nas malas, destino MG Aguardo o próximo contato Até o dia amanhecer, não entendeu Só nasceu, teve mudança A moeda não cantou, não caiu na conta Com os B.O. em cima, passagem já comprou Tem cada parada, o coração gelava Subiu dois carona, dois gambé de farda Chegamos na cidade, entrega perfeita Comemoração, única certeza Banquete na mesa, risada a noite inteira Droga, reveria, dinheiro, muita buça Assada, camisinha violada, eu me feria Da hora Pensamento, sofrimento da família Alô Oi, fala Chego na quinta Com as contas paga, dinheiro, comida Deu tudo certo, vivi aquele momento Não vou cuspir no prato que comi, mas eu me arrependo Pintra de ralé, breque sai do pé, mal banca, né? Só entra quem quer, bandibus sai do você Você não vai escapar dessa vez Vida de ralé, breque sai do pé, mal banca, né? Bolé nos gambé, sem migué vai nascer Você não vai escapar dessa vez Derramos caminhão nas ruas de Brasília Conectando uma velha e sonora parceria Se envolvendo, ganhando os plaquês Nas ruas da Ceilândia, já sabe o proceder Farol baixo, clima tenso e ortil Sem saber, tá na mira do civil Noite e dia na campana, acompanhando os passos Invade o barraco, cachorro bom de faro A casa cai, o sonho vira pesadelo Ideia vai, esqueceu-se do conselho O homem vale e os cavalos que tem Agora e na hora de nossa morte, amém Planejamento fora do controle Sistema carcerário, por aqui tá um doce Roupa branca e uma bíblia na mão Novo testamento seguindo com os irmãos E na fé é benção tudo que já fez Talvez mais uma fita, uma fita uma vez Cadeia não conserta, só retardo Mano pros mal intencionados, só passagem de ano Lembra da família e do perigo constatado Pela droga perdida vai ser cobrado Pelas ruas de Minas e de São Paulo Com preço a ser pago Vida de ralé, breque sai do pé, mó banca né Só entra quem quer, band em busca do voo ao pé Você não vai escapar dessa vez Vida de ralé, breque sai do pé, mó banca né Bolé nos gambé, sem migué vai na fé Você não vai escapar Já encostou com nós aqui essa caminhada aí, entendeu? Mas é o seguinte, já faz um dia tanto com essa aí Já faz negócio já E é o seguinte, já tem outro no peito aí, fica tranquilo Previsível como o nascer do sol no verão E a maldade da polícia Carta sem remetente, flor no precipício Recebe a justiça Viver meu rosto com o sangue dos meus inimigos A lápide da sepultura um dia vai me encontrar Sennaz e Johnny's da sua do Queen Capa da Rolling Stone, banda na jaqueta jeans Senhora pólvora, recado enfático Cápsula deflagrada pra cima do simpático Sou suspeito no copão dos coxinha Ex-detento de Camaro, essa porra é minha Você é um franco atirador sem balas Alma disso é povinho que não fala na cara Talvez a vida é um jogo de xadrez Que o perigo é quando piões se acham os reis Nos trechos as meiotas sem placa Dando fuga dos rocã na quebrada Drink dos hotvars, só se o senhor do tráfico 500 mil na mochila, enrolado em elástico Apenas protegido por privilégio Prefiro andar de Jordan, jaco de colégio Previsível como o nascer do sol no verão E a maldade da polícia Carta sem remetente, flor no precipício Recebe a justiça Limpei meu rosto com o sangue dos meus inimigos A lápide da sepultura um dia vai me encontrar E num encontro com nada Onde se perde tudo, de quem se perde a alma E comete o absurdo, o grito de socorro é um karma E seus ouvintes são surdos As brechas dizem que a lei não é nada E o juiz é injusto A noite vai pro culto, de dia é um insulto A tarde é café, nos campos chalé Com a oração de má Dos Rockefeller que explora Dona Maria e seu Zé Esse é o fato, entre veras e espinho Sobe ao monte, chega lá, cai do penhasco Inimigo próximo, frio estilo nórdico Tá moscando, ótimo, vai pegar eles, lógico Enquadrei, mas só que dessa vez O inimigo que encontrei Tava ali parado, surpresa e assustado Olhando dos meus olhos de dentro daquele espelho quebrado Mano, a flor do precipício é remetente dessa carta Suas pretas, elas são farpas Que crescem à luz do sol em clima tenso No mundo onde, enquanto uns choram Outros vêm de lenço Previsível como o nascer do sol no verão E a maldade da polícia Carta sem remetente, flor no precipício Recebe a justiça Limpei meu rosto com o sangue dos meus inimigos A lápede da sepultura um dia vai me encontrar Foram vocês que criaram esse monstro Agora ninguém quer ver o D.K. por perto É que eu sempre age certo no caminho errado Por isso que eu sou errado, que tá dando certo Se tu vim de preconceito vai ganhar porrada Nesses jatos está safado, vamos tacar bomba Se tu bate em mulher eu vou te encher de tiro Porque agora eu tô no beco só fazendo a ronda Foram dias de insônia, triste dona Sônia Ela crente em seu filho no meio da doideira Tô em cima da minha laje fumando maconha Com meu medo amarrado tudo na colheira Eu queria ser um favelado se formando Pra não ser um favelado que tá inconformado Mas eu sou um favelado que tá te afirmando Que é melhor nós ir pra guerra que morrer calado Será que não perceberam que tomo atrasado? Tem empresa no mercado dominando o mundo Eles podem ter fuzil, podem ter blindado Porque nada é mais forte do que nós tá junto Essa porra nela é casa de papel E o crime tá bem mais pra origami Meus amigos que tentam ser assaltantes Ou tão presos ou tão no céu Vocês tão trocando tiro lá no bug E eu tô pouco me fodendo pros stories Tô rimando com os olhos cheio de sangue Pro moleque não pegar mais no revolto A professora deu a vida pros alunos Enquanto ela viu a creche toda se queimando Fez bem mais do que esses MC de rap Que só tão falando merda pra fazer o som do ano Quando eu chegar de AK nessa porra tu corre Nessa porra tu corre Vê se não entra na frente do trem Na frente do trem Vai Quando eu chegar de AK nessa porra tu corre Nessa porra tu corre Vê se não entra na frente do trem Na frente do trem E quando eu passar tu respeita Quando vê a tropa Tira o porrada e bomba Canta toda hora E quando eu passar tu respeita Quando vê a tropa Tira o porrada e bomba Canta toda hora Era tipo um convite No auge da madrugada E era uma festa no inferno Nas ruas não se achavam nada E elas sorriam pra mim Querendo que o mundo explodisse Todos os mares se abriam Enquanto as sereias cantavam E eu viajava entre o certo e o errado Estava aberto sempre Mesmo assim tão longe Eu sei, eu sou merda é claro E rodeado de mulheres que eu nem sei o nome Querem tudo que eu tenho Senti o medo, desespero de morar no meu bairro E o perigo de morar do lado do meu endereço Invadir a minha mente Saber tudo que eu penso E aguentar esse fardo E há tanto tempo eu sigo nessa estrada Se eu fico por aqui eu levo o tapa da polícia E a gente reza sem saber de nada Meus manos são levados sem nenhuma notícia E ela me pergunta se tá tudo bem Eu respondo pra ela não tá bem normal E quando você vê meu sinal mete o pé É só seguir toda a radial E eu passei pela boca tava um clima quente Eu via os menor num clima a mil grau O céu tá sem cores e o mar sem ondas Tudo pelos ares vem da val Mas nessa madrugada eu esqueci da gente Enquanto ela me beija seminua Eu escrevi pra ela senhora E com o mesmo medo de 2013 E os menino lá do bairro querem ser o high-low E as menina aqui do lado querendo meu número E elas me paquerem elogiar meu show E eu explicando pro DK que eu não tava sendo bom Aproveita que toda minha raiva passou E a brisa também Eu tô louco do qual é dalsa Me expliquei mas também não convenci minha mulher O porquê do sangue no put não É madeira, é pedra, é tira, é bomba, é a porra toda Nós é vida pouca, nossa louca vida Nossa breve vida tipo Vida louca tipo que se foda Tipo sem mancada e de longe palmeando Que esse verme batido não tão passando Se esse verme não entendeu o que eu tô falando Cenário é tipo filme de terror Tipo 2T mais pesado do que o Pericles Mas ela é sexe, sexe tipo deita e vem Pro arquido tipo iraquiano Eles disputam no cenário esse prédio de falciano De 1100 a cada ronco eles olham Falei pra botar fé que o nosso Trump ia virar Eu sou aquele mesmo mano lá da roda Que hoje chega com sua presença ele incomoda Eles pensaram que era apenas um cachê Um quarto no hotel e duas horas de estrada Mas é o dobro e vale o triplo Que se minha mãe fizer faxina isso daqui não tá valendo nada A cada linha cobrança A cada ano que se vai é trabalho Nós tamo dando trabalho Esses seus monstros não assustam ninguém Enquanto daqui nós tá vendo Esse seu papel de otário Enquanto aqui na saga eles não seguem E o final fica breve Então os tenta leve Tipo o sono de quem nem dorme Causando choque tipo quem morre Tipo quem sorry Tipo vem, sobe Tipo vem, corre Que nós tá, forte que nós tá Bravo, eu ralei um Cadu pensa é o quarto do eu Cadu foi um preto Para entrar na fileta Na mira se quer treta Eu tô puxando a minha caneta Pra não mirar com a luneta Quando eu chegar dia cá Nessa porra tu corre Nessa porra tu corre Vê se não entra na frente do trem Na frente do trem Quando eu chegar dia cá Nessa porra tu corre Nessa porra tu corre Vê se não entra na frente do trem Na frente do trem E quando eu passar tu respeita Quando vê a tropa Tira o porrada e bomba Canta toda hora E quando eu passar tu respeita Quando vê a tropa Tira o porrada e bomba Canta toda hora Todo maquinado porra Num alvos preto todo maquinado porra Num jogo onde rivais só serão rivais Do tipo que corre corre mas sempre tá atrás Sempre tão atrás mas valeu valeu os convite Pode guardar a sua grana que eu não quero o seu feat Vai fazer feat na mala do Livina O que adianta amar o rap mas trair sua mina Bush O tempo passa se eu tive que ser de rex Pra não ter que embalar os quadradão de turex Pra não ter que chegar em casa pro cash Explicar pra minha mulher porque tem sangue no MX Porra outro bazucão entretanto Sou claro demais pros preto, preto demais pros brancos Mas também quero ter uma casa no campo Com grana limpa, sujo, solo e forma do trampo Favela Cri é o crime, é o time, é o clã É o poder que poucos tem A droga que vocês mais consomem Não é essa merda que te vendem Não são as mentiras que te contam Nem todas as joias das imagens É tiro, porrada e bomba Tiro, porrada e bomba Tiro, porrada e bomba Tiro, porrada e bomba Sem massagem Eu quero que se foda o seu dinheiro Dinheiro eu tenho meu disposição Você não tem Tiro, porrada e bomba Tiro, porrada e bomba Sem massagem Tiro, porrada e bomba Tiro, porrada e bomba Se eu tô nos acessos Tu não tens o cego Se pegar o caminho que eu sigo Não tem mais retorno Dono das palavras que eu digo Não tem meio termo Se eu castro de homens do governo E nós tacando fogo Afogando corruptos no próprio sangue A gangue do moleque Cobre o sangue dos irmãos do monro O crime realmente organizado Fechando o entorno Toma sem acordo Ouvindo esses verbos Impedir socorro e devolver o poder Pro povo Bota na cabeça de Jair Até Ragnar me fecharia Tu queria e não pode negar Que em 500 eu não fui só julgaria Se tivesse a chance Ninguém fosse feia Me ajudar Eu quero que se foda o seu silêncio Silêncio é violência Eu já me canso A voz que vem das ruas A voz que vem das ruas A voz que vem das ruas Bom dia pra nós Que lindo céu azul O céu nasce na leste Clarei até a sul Por baixo das Brasilite Barraco de madeirite Janelas abertas De frente para o crime As ruas me atraem Conheço minha raiz Bem-vindo Do gueto eu sei Donde sair Tio da matéria-prima Fui tirado pra vencer Sou homem mortal Sujeito a morrer Ninguém é mais que ninguém Pode crivar a frase Aqui a lealdade Aqui a lealdade Esmaga os covardes Nego mola pelo rap Bem longe da emoção No espelho, no fundão Uma nova geração Vida cruel por aqui Antiga 63 Contagem progressiva de 0 a 3 A mente dos moleque programada pra explodir O mundo vai chegando aqui O mundo vai chegando aqui Prebê é tudo fim Pusil falso entre pé Na mão de uma criança Guardando o arsenal Na moral Sem infância O homem A ganância só causou destruição Do rio SP Chegou Já no fundão Explosão Clarão O céu A noite Já chegou Na fé Eu vou que voa No Deus Que me criou Nós somos homens Criado pra viver Depois morrer Como a erva Que seca E não volta a florescer Nós somos homens E não máquina E quebrável Como o aço Mas temos uma mente Calculista Nos barraco O braço Que levanta o desvalido No asfalto As marcas pelas ruas A cena foi de fuga Função Pobre louco Nas bombetas Pelas ruas Zona leste A febre Nem tudo tá azul O vento sopra aqui Sopra lá Também na sul A voz Que reivindica Quem não é Logo amarela Na cena do debate Quanto tempo fecha Devolve a camiseta O rap É pra quem é Quarenta na estrada O mundo não dá colher No olhar Sei quem é No louco A intenção No jeito Não andar Não falar Na expressão Então Quando quiser Demorou É só chegar Antiga 63 Ouve aí É nóis que tá A voz que vem das ruas A voz que vem das ruas Terá paz Mas não Aqui a Globo vende Aqui te deixa de subalterno Do aluno Tuma quente Não há paz Da detenta Que dá luz algemada Nem do carro Com quatro Cabeças decapitadas Através do celular Através do celular Rico faz terrorismo Digital te fazendo Cris Que é mimimi O massacre social Resultado Não compartilhamos O vídeo Indicando o livro Damos like Na morte Transmitida ao vivo Triste ver Meu povo rezando Pro farejador Falha Pra quando fugir Da ronda com a CBR A câmera não filmar Pra que o polícia Paizona No shopping Não se envolva Enquanto estouram A vitrine Pelos Bulo vai Enfim A frase Bandido Bom é bandido Morto no seu cu Boys Cês sabem Que não temos acesso Ao conteúdo Pro Sisu Admista Que só montaram Siglas em celas Porque siglas Com a USP Sempre excluir a favela Pesames Pra Chapeco Mas não pode ser ocultado Que todo dia O Brasil Derruba Ambião de favelados Que segue O processo De branqueamento De Dom Pedro Antes Importando Europeu Agora Dizimando O negro O presidente Vai se fuder Com seu drone Porque em vez Do tráfico Não mapeia O mapa Da fome Porque não pune Viola toda Lei de execução Penal Quebrei suspeito Em lixeira Até a vaga Prisional Faça jantar Pra indenizar Pela escravidão Pelo descendente Com carregador Caracol E farta munição Que fugiu Da micrão Cefala inoculada Por opressor Pra um dia Ter comprado Escorpos De desembargador No ritmo Dos bens Do político Aumentam Trezentos Por cento Lançam a rima Contra o sonho Da carga De medicamento Tem a voz Que vem Das ruas Ecoando No novo Vietnã Tinha o dobro Invadindo Triplex De minigun A voz A voz Que vem Das ruas A voz Que vem Das ruas Um são Pobre Louco Morto Rosto Sem os fura A voz Que vem Das ruas A voz Que vem Das ruas Um são Pobre Louco Morto Rosto Sem os fura E aí cromado Fala pra mim Me diz aí qual é o caminho Amor que enche frases Vira hit Arranca Rezo Sentimentos Maquiado Preconceito Racial Hoje só se recebe Amor Quem tem a bala Marginal Amor De vadia É ou ser Sem sucesso Vai por mim Piranha Roda Banca Perde a linha Amor Sem briga Castelo De cair Vários Jurando amor Pelas costas Só maldade Judas Traidor Inveja É sem sucesso Conspirou Com a quebrada Pede o convívio Todo Toma pau Fica na praia Critica Minha levada Critica Minha função Mas não esqueça Vocês Que já foi Da oposição Trair É sem perdão Não vem Com essa Fica Te inveja Hoje Sempre vai Te trair Família Pra mim Nunca morre Pau No mundo Os balador Sucesso Pros que Correm Vitória É o sol É meu Fita Meu caro Quantas vezes Já pensei Nisso De novo Na principal Dessa avenida Com brilho Nos olhos Levante Na luta Outra chance Na rua Me querem Sóbio Mas já Aderi Minha loucura É de ódio Que nós Só quer Buscar O que é Nosso Na verdade Fica Pode Pensar O que Tu É sua Enquanto Os pivete Tá louco No crime Não é Supercine No meio Da noite O trampo É pesado Favela No ato Não nega A rua Nunca E nós Também merece Viver É o melhor Atitude Não corre Faz dinheiro Nós Quero Mais Nós Quero Mais Nós Quero Mais Nós Quero Mais E nós Nós Também Merece Viver É o Melhor Atitude No corre Faz Dinheiro Nós Quero 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 Refém, refém, tá tudo cercado, eles não vêm Meu corpo é fechado, eles não têm Segue dobrado, seu jogo mandado, não me detém Refém, refém, tá tudo cercado, eles não vêm Meu corpo é fechado, eles não têm Segue dobrado, seu jogo mandado, não me detém Voando alto eu vou, enxergo na neblina É noite de operação lá em cima Sangro o coração, cheiro da carnificina Céu de brigadeiro, ave de rapina Não pise na trama, tá cheio de veneno na planta vegana Ei, quem dá as cartas de grana? Money, 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 baby Pelos ares com quem me dei A coisa tá branca, derrubem os reis This is America, welcome to the roça Copa, todo mundo é cortina de fumaça Corta, joga outra dose nessa ferida Amor, eu sou mais do que essa vida Pensando com a morte, isso me excita Refém, refém, tá tudo cercado, eles não vêm Meu corpo é fechado, eles não têm Swing dobrado, seu jogo mandado, não me detém Refém, refém, tá tudo cercado, eles não vêm Meu corpo é fechado, eles não têm Swing dobrado, seu jogo mandado, não me detém Pé descalço das antigas, jogados a sorte e buscando a saída Fogos de artifício, é artificial essa brisa Avisa, meu valor eu carrego por baixo da camisa Dentro do peito, plano perfeito Desinformação acessível, manipulação da moral, prisão invisível Eu sou daqui, mas fui deportado Tenho a liberdade de permanecer calado Finge que não vê e que não sabe Quem pode acabar com a guerra não quer que ela acabe E segue o baile normal Vou o kamikaze, morre no final Bloco tá na pista, não é carnaval Vida cobra a vista, sem versão trial Refém, refém, tá tudo cercado, eles não vêm Meu corpo é fechado, eles não têm Swing dobrado, seu jogo mandado, não me detém Refém, refém, tá tudo cercado, eles não vêm Meu corpo é fechado, eles não têm Swing dobrado, seu jogo mandado, não me detém A evidência está o nosso redor Vivemos numa sociedade sob exigência, mas isso é correto Uma guerra urbana ao vivo na TV Enquanto isso, quem mora na região vive atuado em meio a essa guerra Dominada por milicianos Que exigem dinheiro de curadores Troca de serviços E suposta segurança O objetivo por fim seria apenas Controlar tudo e todos Que vivem nesse planeta E eu andava no meio do vale da sombra e da morte Tive que ser corajoso, homem forte, honroso e nobre Tive que andar entre serpentes e escorpiões Espada em punho, matando leões Superando aflições As traições foram fel e vieram de próximos O inimigo é astuto e maquia o óbito Amarguendo ódio, desejo de vingança Mas o sobrenatural é real e nos traz temperança Quem me chamou, me escolheu, me arrancou Com a mão forte daquilo que poderia me matar de dor E quanto amor, por mim meus olhos lacrimejam Das trevas à luz, tomou a minha cruz Pra que todos vejam Eu vim dos bandes criminoso Pau dos luxo, dinheiro no bolso Prostitutas, o mundo obscuro Pra quantos trutas eu não pude falar do senhor Vagava nas ruas e o coração era mago e rancor E com furor eu pregava ideias magníficas Paguei o preço da fama e meio a lama Quase com a vida E Deus é mais dos seis Eu fui o único a não ser baleado Naquele domingo em meio ao escuro E foram três que sepultados deixaram saudade Pra mim um testemunho do imutável espírito da verdade E quase as grades, sorrindo, me deram bem-vindo Pra entristecer a minha mãe nas tardes de domingo E se passares pelo fogo lá eu estarei E se pisares sobre espinhos também pisarei Eu sou contigo desde a fundação do mundo Eu não mudo, eu não mudo Tava certo o plano, vergonha arquitetada Satanás não brinca, Satanás não descansa por nada Se apresentou na reunião e perguntou Posso não tocar em Jó? Se é que permite, Senhor? E foi assim, atentando, tramando pra mim Pondo na minha frente o dinheiro que faz seduzir Quando os PM quase falam, cê tá preso Os B.O. é tudo flagrante É pouca ideia e desce pro primeiro Sepultamentos, participei de inúmeros É ali que você para e reflete qual é o fim de tudo E quantas mães com sacolas pesadas nas filas Sendo humilhadas, maltratadas em plena visita Isso não é vida Quem ontem de velotrol tem o corpo reconhecido no ML Cheio de formol Não fez 18, nem conheceu a palavra Que liberta, que resgata A única que salva Foi famoso e só deixou algumas roupas no guarda-roupa Lembranças tristes e lágrimas no rosto da coroa Cadê os parceiros? O mundo é vaidoso É joia entre os dedos no pescoço Que látos de ouro Não vale a pena, tô falando de salvação Cê ganha o mundo, mas no fundo não tem paz dentro do coração E o sermão da montanha talvez tenha sido Pra que bem-aventurado você não tivesse sofrido Porém, és dito Quem crê merecerás o reino Mas quem não crê, condenado já está por direito E tem peso, é amarga, exortação inexplicável Ânimo dobre, pro senhor é mais que abominável Imensurável, o efeito, o final Você que sai do lodo, vira luz pro mundo, vira sal Melhor assim, né filho? E o verbo se fez carne Me apresento, eu sou um milagre E se passares pelo fogo lá eu estarei E se pisares sobre espinhos também pisarei Eu sou contigo desde a fundação do mundo Eu não mudo, eu não mudo E se passares pelo fogo lá eu estarei E se pisares sobre espinhos também pisarei Eu sou contigo desde a fundação do mundo Eu não mudo, eu não mudo E se passares pelo fogo lá eu estarei E se pisares sobre espinhos também pisarei Eu sou contigo desde a fundação do mundo Eu não mudo, eu não mudo Lembrei do moleque cheio de sonho Arma na mão do polícia A mãe no portão chorando O sangue que jorrou na ponte Somente um número que na somatória não vai nem fazer falta Somente um sonho que de pouco em pouco se tornou só revolta Só mais um choro de quem está de luto, de quem não vai ter volta Só mais um ano que pagou com a vida e ficou na memória Pra você ver né aliada, a situação não é a mesma Cada dia o futuro te prepara uma surpresa A vida é assim, bateu de frente, também tem essas consequências Quem não sabe interagir, vai arrumar pra cabeça Pra quem tá na correria, se destrói na ambição Na hora do vamo ver, tira a vida do patrão Tá nem aí bola pra frente, é da sua e não da minha Pra ele valeu a pena, cinco gramas de farinha Mas o moleque ele quer mais, um corre é muito pouco Na língua jogou seis oi, lá vai Ele de novo na ambição dele é foda Não pensa nas consequências Se ele não morrer no corre, cadeia tira de letra Ter respeito é o foco, considerado na quebrada Bandido aqui é nóis, o resto só caça-fala Lembrei do mano cheio de sonho, arma na mão do polícia A mãe no portão chorando, sangue que jorrou na pista Somente um número que na somatória não vai nem fazer falta Somente um sonho que de pouco em pouco se tornou só revolta Só mais um choro de quem está de lucro, de quem não vai ter volta Só mais um mano que pagou com a vida e ficou na memória Mil fitas passam na mente de um pivete invocado As balas são diferentes, enchem o tambor do bravo Quem cruza o seu caminho não mede as consequências Caje pra ele é hotel, Disneylândia com sentença Hoje quem é das antigas tem é que ficar ligeiro Cuidado com o pivete ou sem noção, o maloqueiro Pode ser o cão que for, uma carga ninguém aguenta Mas não vou ficar calado, não vivo de aparência Curtiu isso aqui é o crime na carreta trairagem Sou mais um bairro enfermo nos quatro cantos da cidade Um dia caiu pra dentro de uns cara carniceiro Que era de ver no corre, só firma dedo ligeiro Não teve pano pro moleque, levou um bocado de 40 Respeite as caravés, se liga ou fator surpresa Lembrei do moleque cheio de sonho Arma na mão do polícia A mãe no portão chorando O sangue que jorrou na piscina Somente um número que na somatória não vai nem fazer falta Somente um sonho que de pouco em pouco se tornou só revolta Só mais um choro de quem está de lucro, de quem não vai ter volta Só mais um mano que pagou com a vida e ficou na memória Pela sua dor, só paixão Eu já desfiz as minhas malas, pode dormir sossegada Se eu não tiver tua bênção, hoje eu não saio de casa Mas a vala toda a cera, será que me valerá? Será que a sorte me sorri? Ou se já sorri, me bastará? Entre deuses que disputa A salvação humana Entre os dedos que me acusa Dentro daqueles que me apontam Não conhece minha luta Nem sequer o que me assombra Que lava minha alma O que me traz revolta Como ao meu refúgio inconsciente Me desperta pro revide Coração de marguerita Pra estressões antigas Grita vira e sonha Vira dia, vira noite Mó dormida Quem se vende, se avicia Não tem tempo pra chorar Sem lamento Eu tô cuda É triste a ironia De segunda a segunda Eu me toqueço Sem medida Eu te respeito E tu respeita a tua tia Era igual com sua zia Sua bagagem de mais vazias Mas pode abaixar o gatilho Nunca me vou vir pra isso Eu não tô parado Escuta Só quero ter meu lugar Ter um legado pro meu filho Ter um recanto tranquilo Nem herói, nem bandido Só lazer à beira Amor Calma, ele espera em flores Que viver também traz cores Mas eu te trouxe um doce Bola verde Sou eu O dinheiro é o caos do mundo Vivo em calma Com o segundo passageiro Anestésico letal Letal E quando já é madrugada E pesa uma lágrima Sozinha na calçada Eu tentando me encontrar Mas pode ficar sossegada Eu vou voltar pra casa Nessa estrada Só acumulei mancada E se usar medos normais Já não amenizam A pressão Já afunda cada vez mais Num abismo de indagação E de quebrada Sobe e desce Pessoas sem alma Adormecem E eu tentando me encontrar Só me encontrar Tristezas procuram Se acumular em olhares E vem a mil E vem sutil Querendo em mim morar Mas tudo passa Eu sei que passa E me perdendo Sei que vou me encontrar Vou me encontrar E quando já é madrugada Sozinha na calçada A espada fica sossegada Eu vou voltar pra casa E quando já é madrugada Sozinha na calçada A espada fica sossegada Eu vou voltar pra casa Eu vou voltar Eu vou voltar Eu vou voltar Mastro nos tenta Bandeira branca Meu lado emotivo é Devota amor ao próximo Mas o ódio é recíproco Cês pediram Então toma Avisos com os olhos pico Que os filha da puta Tá de volta Partidária Correligionária Religioso Olho por olho Na guerra de todos Contra todos É frente demais Da indulgência Falso oportunista Assim nem minhas filha Pega apoio No meu senso de justiça Sucessor da eloquência Subversiva Ativista Meus versos ainda ostentam o drama Da crise empírica Educação proibida Funcional a destreza Funcional a destreza oculta Maestria Pronto do caos Sem partido Patrocínio de porra Nenhuma herança Culturado Paradoxo da ignorância Salvo pelos mil Trinto e culto aos nossos Falecida Afronta Vão ter que conviver Com meu sorriso Contrariando o estrategista Após a abolição Quarto superior Em choque Perante a tensão Avisa pra esse exclusão Prepara a cova Soitica no rabo Que hoje eles terão cadáver Não um escravo É fogo Retaliatório Processo de resiliência Sem bondade aos ingratos Odeio quem me odeia Por que não odiar meus inimigos? Ora se meu amor nunca teve espaço Em sua misericórdia É a voz dos corpos esquecidos Do cemitério dos vivos Subversiva, luziva Lágrima dos desvalidos Em nome dos filhos Em tributo aos nossos falecidos A 286 Arretalhando falsos ciclos É a voz dos corpos esquecidos Do cemitério dos vivos Subversiva, luziva Lágrima dos desvalidos Em nome dos filhos Em tributo aos nossos falecidos A 286 Arretalhando falsos ciclos Cansado de ver Os meus como eu Cego Vítima de bala Perdida em meio Tiroteio de ego No comércio de picuinha Morrer pela causa Que cês tanto prega Mas só vive em teoria Flavo é selva, eu sei que o instinto É competitivo Mas fazem questão Dispor o pobre preto É o mais ridículo Cês tão confuso E confundindo Os moleque tudo Nunca que buceta e bunda Vão ser símbolo da luta Foi sangue grosso no chão A carne viva Veio pra turisposta De membro Por lixamento Se não for para ser feito Strange fruit Renuncia o cargo Dispensa a honra Dos clássicos Pra morrer no adonimato Aqui bondade Pagam com maldade Infelizmente Protagonizam Que combatem publicamente A maior parte dos santos É praude Não rara As vezes discurso coletivo É de singular interesse É a pequena morte Das grandes massas Vai vendo Onde fazer o bem Não me priva Do ódio alheio O fim justifica os meios Normal Quem não mais espera Com paixão do próximo Não teme o mal Quando os dez mandamentos Se limitam As escrituras são Nicotina e cafeína Que faz a civilização Se existir Amor próprio Exige Respeito, recípro 4, 2, 8, 1, 6 Retalhando falsos ídolos É a voz dos corpos esquecidos Do cemitério dos vivos Subversiva, alusiva Lágrima dos desvalidos Em nome dos filhos Em tributo aos nossos falecidos 4, 2, 8, 1, 6 Retalhando falsos ídolos É a voz dos corpos esquecidos Do cemitério dos vivos Subversiva, alusiva Lágrima dos desvalidos Em nome dos filhos Em tributo aos nossos falecidos 4, 2, 8, 1, 6 Retalhando falsos ídolos Eles querem o poder, irmão, preste atenção Eu sou bem antes dessa geração Se o passado te condena e te deixa na mão Sem coração não vai ter pé no chão Vai falar do teu problema na internet, vão Vou dar essa sua manifestação Sentimento bom existe nesse mundo, cão Vê se preserve quem merece, irmão Não sabe de nada, cego, sudo e mudo Mas já tá ligado a maldade no mundo Faço questão de somar com quem tá junto Só o de verdade se cria no bagulho Deixa baixo o rádio e não fala muito Já tá escaldado que o campo tá sujo Travar um combate nesse jogo duro A saudade bate, preta, aperta muito Sempre tiver que dar lutar Independente da rima, sempre não vai botar Ah, nunca deixe de acreditar O seu sonho, só você que pode se conquistar Ah, várias barreiras vão virar Também o seu futuro, quero profetizar Sua falsa propaganda nunca vai me enganar Saí pronto pra guerra e não posso voltar Só corre atrás Só corre atrás Só acreditar nos seus sonhos Eu quero é paz Só acreditar no meu som, irmão Só corre atrás Só acreditar no seu som, irmão Eu quero é paz Só acreditar no meu som, irmão Só corre atrás Meu trampo nunca foi hobby véi Eu sempre levei meu sonho a sério E sempre vai ter gente pra falar mal Na família, na rua, internet, jornal É tipo uma missão, pai A corrida de obstáculo pra gente superar E cada queda insinua a lição Nos deixa mais fortes pra continuar Imperecível, indestrutível, meu combustível Meu som, meu sonho, meu som, meu sonho, meu som Imperecível, indestrutível, meu combustível Meu som, meu sonho, meu som, meu sonho, meu som Ó, tem gente que pensa que é fácil Mas não é É trabalho de fé Tem que ser todo dia Todo dia Sem descanso e sem massagem Com coragem, vai Só corre atrás Eu quero acreditar nos seus sonhos Eu quero é paz Só corre atrás Só corre atrás Só corre atrás E quando eu tiver no meu sonho E quando eu tiver no meu sonho Quanto vale? Quanto vale? Quanto vale fazer o dia de alguém mais feliz Quanto vale o aprendizado, a ferida, a cicatriz Quanto vale uma senhora pedindo no sinal Quanto pra ela vale aquele um real Quanto vale um olhar triste de um morador de rua Um dependente químico preso na loucura Que se encontra perdido, não encontra a luz Pra ele uma pedra de craque tem mais valor que Jesus Enquanto uns dão valor num arroz e feijão Outros tão reclamando de no carro ter um arranhão Não importa se tem barriga roncando de fome Um pedaço de papel tem mais valor pro homem Reflita nesse mundo, ninguém é mais do que ninguém O coração do sofredor é o mesmo que vocês têm Se liga que na vida humildade é requisito Tu só tá respirando porque Deus tá permitindo Do que vale vários amigos viver sempre rodeado Se na dificuldade não fica um do teu lado Quanto vale um favelado, um mendigo louco Será que o mesmo tanto que um ator da Globo Tu quer mesmo é saber do Neymar e Marquezine Que se foda se tem criança na rua tô cheirando Tinder Porque pra muitos o que tem valor de verdade Infelizmente essa sua realidade Quanto vale 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 Me diz aí parceiro quanto quanto vale pra você? Hidromassagem e Champagne TV de plasma LCD Transa 20gr 4 mulher na tua cama Será que vale mais pro sorriso de quem te ama Pra uns tem maior valor, aquele simples pisante Outros tão insatisfeitos com um anel de diamante Quem será que vale mais, um pastor ou um criminoso Eu não sei, talvez pra Deus os dois sejam valiosos Quanto vale mais um moleque no chão baleado Quanto vale a lágrima da mãe do finado Quanto vale as orações, se no final foi só dor Dinheiro por aqui, tá valendo mais que amor Talvez eu só tenha valor, quando tô por cima Se eu tiver na merda, de repente muda o clima Quanto vale o ar, o chão que a gente pisa A música, a rima que o moleque improvisa Quanto vale no fim do dia, ajoelhar e agradecer Pelo teto pra dormir, por ter o que comer Pelo lençol pra se cobrir, pela água pra beber Por ter alguém na vida que se importa com você Às vezes o real valor, tá nas coisas pequenas E quando cê perceber, se liberta das algemas Para de reclamar, que não dá certo nada Às vezes você tá dando valor na coisa errada Quanto vale Quanto vale Legenda Adriana Zanotto